Próximo orador, é um orador que vai falar de inovação. Chama-se Tomek Anas, trabalha na BID e vai-nos falar de inovação em parcerias. Palmas para o comércio. Olá, boa noite a todos. Eu os chamo Tomek Anas, trabalho na Lígia Autonestrada, dirigir o sistema de gestão de inovação. Vou-vos falar da inovação em parceria, porque é um fator distintivo da visão das trânsitas. No principal de inovação, há um conjunto de questões que se coloca, desafios e dificuldades que surgem. Uma das formas que têm sido, quer dizer, coisas de BID e de inovação, têm tratado essas questões, algumas que estão atrasadas atrás, têm sido através da inovação em parceria. Há um conjunto de redes de inovação. Passa muito pelo trabalho procurativo, muitas vezes cooperando com alguns concorrentes. A competição toca de colaboradores, também outros conceitos associados com a Open Innovation e a muita criatividade. Nas redes de inovação existem diversos stakeholders envolvidos, como por exemplo, o fornecedor, as universidades, competidores, trabalhadores, business angels, todos eles são partes interessadas na direita de inovação. Eu dou um exemplo aqui da rede de inovação da Nokia, que é uma rede global, em que a Nokia tem o papel, como se fosse um maestro de um orquestra, gerir uma rede de parceiros em diversas áreas. Também, nós, a nível nacional, temos exemplos, no caso da área de inovação da Bereza, que tem parcerias fortes e projetos com as universidades, com fornecedores, incluindo a criação de startups de base tecnológica, provenientes muitas vezes do meio académico. Da minha ótica, a inovação e parceria têm diversas mais valias, porque potencia a produção dos custos e do tempo de desenvolvimento, que há que esse no-how, permite o acesso a novos mercados, cria acima de tudo um ecossistema de inovação base tecnológica nacional. No entanto, como em todas as relações, existem dificuldades e problemas. Muitas vezes a pessoa fala-se das dificuldades a pegar com as universidades, dos desvios, dos custos, dos orçamentos, dos projetos em conjunto, um papel e um conjunto, há muitas vezes acaba que faça-se quase um inferno, trabalhar com parcerias. Eu vou-vos falar das relações com as universidades, da importância da comunicação, do relacionamento, e de as parcerias serem graduais e no outro dia. No primeiro ponto, que é as relações com as universidades, eu recomendo uma separação clara das funções, isto é, as universidades estão preocupadas com a parte da investigação, de ajudar as empresas a se certificar, com as empresas parceiras, com as bases consequentes do processo de evolução de novas funções. Apesar de serem complementares. As universidades têm competências de base tecnológica, têm relatórios, têm trabalho, temos alguns seis ideias de atividade. No entanto, muitas vezes é um conhecimento muito generalista, não aplicável, facilitar a indústria. Ora, a indústria, as empresas podem encontrar desafios e necessidades, que são questões que elas têm às universidades. Então, quando faz aqui uma mudança um pouco das capacidades de base científica, que as universidades têm, para competências de base científica, que é uma fase subsequente, em que o conhecimento passa a ser mais orientado, mais focalizado, mais implicável às universidades concretas, das empresas, e também tem uma vantagem em termos de um pouco dos alunos que saem, que os universidades estão à espera despeitando o mercado de trabalho. E temos problemas de comunicação, que falam-se, muitas vezes, sou visto nas relações em parceria. É claramente necessário, uma relação de forma, muitas vezes, para popular com as ligações, de evitar, cair-se depois dos rios. Outra forma é ter um acompanhamento da parceria. Para isso é muito importante o elemento de interface. Tendo-se uma pessoa especial, com fortes capacidades racionais, essência sistemática, perceber os objetivos dos parceiros, e para a realidade, muito mais comum entre eles. Continuando com a parte da violência, daquilo de enchimento da parceria ao longo do tempo. Muitas vezes as parcerias começam em relações informais. Às vezes o mundo que estou é um café. E muitas vezes as empresas, no caso da empresa, acontece disso, e através do apoio, teres gastado o doutoramento. O passo seguinte é uma fase mais sistemática, quem faz os projetos. E aí temos já muitas vezes, um apoio financeiro às empresas, procuramos as empresas, ou aos grupos de investigação, sistematizamos, procuramos a nossa ligação, e muitas vezes procuramos colaboradores, entre nós e as universidades. Uma fase excelente, temos as ligações de investigação, e que é a relação que é mais continuada ao longo do tempo. Em que muitas vezes promove-se a criação de startups no meio universitário. Concluindo, mas parcerias, mas ainda vai ser parceria correr bem, temos uma forte importância da liderança, de sistematizar e de dizer um instante que é fácil, e também como em todas as relações, ajuda a esta questão. Leva tempo e ainda tem muitos. Portanto, eu espero que esteja na apresentação, foi um pouco diferente do que anteriores, mas foi mais focada, mais nas reocupações das empresas. muito obrigado. 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 Obrigado.